Galera, vocês vão ver uma mágica aqui agora, que é um cavalo branco virar assim. Fala, embaixadores, como é que vocês estão? Eu tô bom demais, graças a Deus. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês, ou mais uma vez, outra. Vou colocar aqui o cinto. No vídeo de hoje, o que que pega, galera? Igual vocês viram aí no título, vou mostrar pra vocês um cavalo branco. Mas vocês pensam num cavalo bonito. Ô, cavalo bonito, tá? Ele é do meu primo. É um cavalo que... Ele podia ser registrado, meu primo só não registrou, não chegou a queimar ele numa galávia não. E o que que vai rolar hoje? Vou ali buscar meu primo na loja dele. Opa! Vou ali buscar meu primo na loja dele. E nós vamos lá conhecer o cavalo dele. Ele tá lá no Parque Exposição de Rio Castro. Aproveitar e mostrar alguns outros animais lá também. Mas o foco é pra mostrar esse cavalo branco, que ele é lindo demais. Vocês não medem, não. Mostrar lá no Parque Exposição. Vou mostrar alguns outros animais também pra vocês que tem lá. Tá? Ele vai tocando. Vou lá buscar ele na casa dele. Aproveita e já se inscreve no canal. Deixa o like, ativa o sininho pra vocês não perder nenhum vídeo. Tem vídeo aqui todos os dias, às 11h15, tá? Não farta. De jeito nenhum, até sábado e domingo tem vídeo. Agora bora buscar meu primo lá. E depois eu não vou pro parque. Aí meu primo já peguei lá na loja dele e dá um salveiçozinho. E aí, beleza? Ó, chegando aqui no parque. Vamos conhecer o cavalo dele agora. Aproveitar e dar um rolêzinho no parque aqui também. Mostrando pra vocês, ó. Olha ele solto ali? Não, né? Não. É. É? Serão? É, sim. O Pai, nós demos foi sorte, minha mãe. Olha o bichão lá, ele aí. Chama, filho. Eu vou entrar lá pra vocês verem. Aproveitar e mostrar um pouquinho do parque Exposição aqui. Pra vocês, tem essa arena aqui, tem umas bares lá no fundo. Para o carro aqui. Mostrar um outro animal que vocês fez. Ela enjoada ainda? Não é não. Tá frio, né? Vamos lá dentro dele. Um cabricinho, não? Tem que pegar lá no negócio. Caramba, dê. Pega lá que eu vou mexendo ele aqui. Olha o bichão, gente. Um pouquinho eu vou falar o nome dele pra vocês que eu esqueci. Olha, é bonita, hein? Olha. E tá sujo e tá bonita. Olha que trenzão. Acho que é moço, hein? Olha. Acho que o embaixador estiver com essa crinona assim, rapaz. Você tá aí doido, olha. Olha o volume do bicho. O bicho está ficando um galpinho ali. Olha. Olha. Redondo por trás, tá? E olha que nem anda muito. Tá sujinho aqui, mas topo o bicho, hein? Olha. Bonito demais, gente. Oua. Tá doida. Ah, tá mancando ainda. Olha. Tá mancando essa mão aqui, ó. Eu queria montar nele. Galera, o que vocês acham? Posso tentar montar nele? É... Sem nada na cara. Eu pedi o meu primo pra... Pra... Ele é bravão. Posso tentar. Um... 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 Ó. Bonito, hein? Ô, Zé. O que você acha de eu montar nele? Sem nada na cara. Ô, Pepe. Eu nunca montei, não. E esse cavalo já me jogou no chão as duas, três vezes. Você que sabe. Você filma aqui? Deixa eu tentar. Vamos ver. Filma mais, velho. Ô, se eu caí, vocês não viram, não, hein? Como é que é o nome dele, Zé? H2O. Ele dava registro, não dava? Dava. Cozinha. Cozinha. Coisa ele vai me dar também, não, né? Eu acho que não. Eu acho que não. Ele tá mancando, tá vendo? Tá. Tá machucado. Eu tô sempre pra dar um pulinho, rapaz. Tô pegando cabristas. Tô pegando cabristas, hein? Você sabe o nome dos pais dele? O pai desse cavalo foi campeão nacional de morfologia já. De marcha também. Tem que parar lá. Vamos fazer esse truque? Dá pra fazer. Galera, vocês vão ver um cavalo branco virar cinza. Mano, olha aqui. Olha. Só vou mostrar pra galera aqui, Cezinho, que ele machucou a pata. A galera não tem pra trás. E olha só, tá difícil demais de curar. Tá jogando remédio direto, né, Zé? Tá. Jogando remédio todo dia, o pai do Tercisinho vem aqui cuidar dele. Tá bonito demais o bicho. Olha a sepa de pescoço, olha. Você tá doido. Vamos fazer a mágica? Vamos. Então vamos. Galera, vocês vão ver uma mágica aqui agora, que foi um cavalo branco virar cinza. Vou montar nele aqui um pouquinho. Pra gente ir lá fazer a mágica. Ô, bichão. Tá morrendo o pescoço do bicho. É doido. Bonito, hein? Tô dando pra acrino do meu encher assim, velho. O quê? A crino do meu encher assim, tô doido. Olha. Aí, galera, o cavalão tá branco. Mas vocês vão ver a transformação. Aí, não sei se no vídeo tá aparecendo, ó, o bichão ficou cinza. Aí, bonitão demais, ó. Olha os camarada aí. Dá um salve aí, Zé, pra vocês cresceram no canal. Fala seu nome aí. Jorinha. E o seu? Seu nome, Zé? Os caras. Tá topo, hein? Vamos, matrão. Vamos dar uma olhada nessas baias aqui. Passar aqui dentro primeiro? Tem uns cavalos aqui, né? Ó. Tem uma tropa aí também, ó. Esse que eu parto por cima da cidade. Esse cavalinho aqui já me jogou no chão, tá? Olha aí, ó. Vamos lá no lono aí. O que que rola? Que é o cumpro do cavalo de rucasco, a galera deixa os cavalos aqui pra cavalgado. Esse é top, hein, Zé? Olha ele no sol, velho. Tá, é doido. Chama. Vamos dar uma olhadinha nas baias ali pra mostrar os cavalos pra vocês. Aproveita mostrar uns bichos pra vocês aqui, ó. Tem uma agrinha, mas tá com um potrinho no pé. Deve ser uma receptora. Tá vazio. Pode ficar bonito, hein? Desmarecido também. Esse aqui é um outro. Parece que tem mais cavalo aqui? É, é de Felipe, é esse daí. Essa aqui que é do Felipe? É. Que segue nós lá no canal? É. A potrinho é ajeitado, hein? Essa aí que é a neta do Fator? É. Acho que ele me falou, hein? Ajeitado mesmo. Ajeitado mesmo. Frente alta. É uma nova, é uma nova que tem. A nova tem um. Vamos ver. Outra potrinho também. Top. A galera já tá dando repasso nos bichos. O cavalo do Cisinho tá solto ali. Vou mostrar mais um pouquinho pra vocês. Aqui no parque a galera reveza. Vem deixar os cavalos soltos. Sempre bom deixar os cavalos soltos. Né, não? Esse é top, hein? Ô Zé, você deixa eu levar ele lá pra casa pra ficar uns dias? Pode. Na hora. Aí galera, se vocês quiserem que a gente leva o H2O pra ficar lá em casa. Pra gente gravar uns vídeos com ele. Deixa aqui nos comentários que a gente vai levar. Na hora. Beleza? Aproveita e já se inscreve no canal. Deixa o like. Ativa o sininho. Não precisa não perder nenhum vídeo. Tem vídeo aqui todo dia às 11h15. Fechou? E é nóis. Até a próxima. É beta, botão. É beta, botão. Eu acertei de novo na pessoa errada e chorei. Em dobro é só beber que passe. Eu acertei de novo...